O que você faz em uma semana? E se neste curto período você pudesse influenciar a vida dos habitantes de uma cidade inteira? Há três anos, em Mato Grosso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove o Cidade Esperança, um projeto que mobiliza centenas de voluntários em ações humanitárias e evangelísticas. Semana passada, foi a vez de Rondonópolis realizar as atividades sociais. Na quinta-feira, diversos voluntários do projeto aderiram a uma campanha municipal e fizeram seu cadastro para serem doadores de medula óssea. Durante toda a manhã, cantaram, oraram e levaram uma mensagem de esperança às pessoas que por ali passavam. Eu cheguei a me emocionar, porque é tão lindo da gente ver o amor que as pessoas têm no coração e o amor que elas estão chegando aqui. Elas querem e elas falam assim, as pessoas relatam para mim, eu tenho certeza que eu vou ser um doador, eu tenho certeza que eu vou salvar a vida de alguém. As ações do projeto Cidade Esperança na área da saúde continuaram no domingo com a realização da primeira feira de saúde da região, com todos os serviços oferecidos de forma gratuita. Eu achei uma iniciativa louvável, a população é carente nesse aspecto de orientação com relação à saúde, com relação a uma vida mais saudável. No sábado, centenas de pessoas percorreram o centro da cidade de Rondonópolis em uma passeata contra o abuso sexual e a violência de crianças, mulheres e idosos. Calculamos aí cerca de 1.500 pessoas aqui participando da passeata Quebrando o Silêncio. É uma emoção muito grande ver a igreja se envolvendo, participando, comprando a ideia e percebendo que é possível você se movimentar, evangelizar de diversas formas. Diversão e presentes não podem faltar no dia das crianças. Para a data, três pontos da cidade foram transformados em espaços de alegria, onde as crianças ganharam brinquedos e fizeram a festa com os voluntários do Cidade Esperança. Eu já brinquei de várias brincadeiras, tipo cabo de guerra, estourar balão do outro na dupla. Paralelo a todas estas ações, o Cidade Esperança acontecia de maneira muito intensa para uma família. Em apenas sete dias, voluntários reformaram do piso ao teto a casa do seu Napoleão e sua filha, Dona Maria. Na segunda-feira, a nova residência foi entregue a ele e sua família. Porque eu nunca esperava que nós íamos conseguir, né? Porque a gente pelejava tanto, pelejava, mas nunca conseguia reformar ela. Uma salva de palmas. Pode entrar, senhor Napoleão. A casa é sua.